O cooperativismo está em clima de celebração. Hoje é o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito e eu trouxe vários motivos para você comemorar com a gente. Continue aqui para saber como a relação ganha-ganha do ramo crédito leva prosperidade a milhares de comunidades de norte a sul do Brasil e como que isso pode chegar até você. Eu sou Clara Mafia, gerente de Relações Institucionais do Sistema OCB e hoje vou falar sobre a importância das cooperativas de crédito na sociedade e o papel que assumiram na promoção da educação financeira e no desenvolvimento de comunidades onde atuam. Vem comigo! Atualmente, segundo o panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo do Banco Central, temos 768 cooperativas singulares de crédito no Brasil que juntas reúnem mais de 17 milhões de cooperados. Elas marcam uma forte presença desde os centros urbanos até as pequenas comunidades rurais. Isso mostra a relevância do cooperativismo como agente de inclusão financeira e também nessa capacidade de oferecer soluções financeiras adequadas às necessidades e à realidade local em um país que é tão diverso. Além de promover o acesso ao crédito, as nossas cooperativas também se destacam pelas iniciativas de educação financeira. A campanha Clique Consciente, por exemplo, é uma ótima referência de intercooperação que uniu as cooperativas de crédito de todo o Brasil no combate a fraudes e golpes no ambiente digital. Essa atuação consistente é devida ao apoio e a uma estrutura que é sólida, formada pelo Sistema OCB e pelo nosso Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito, o SECO, e trabalham em conjunto para impulsionar o setor em todo o país. Agora que você já sabe de onde vem a força do cooperativismo de crédito, chegou a hora de falar sobre uma novidade super bacana que vai te ajudar a visualizar como a atuação das cooperativas de crédito faz a diferença para melhorar a vida de comunidades inteiras em todo o país. O Sistema OCB realizou um estudo em parceria com a FIP para mensurar os impactos socioeconômicos das cooperativas de crédito. A pesquisa nos forneceu dados concretos para afirmar as cooperativas de crédito transformam realidades. Então, onde as cooperativas de crédito estão presentes, tem mais oferta de emprego, tem melhores salários, tem maior renda, o crescimento do empreendedorismo local e o fortalecimento da economia. Para se ter uma ideia, nos municípios onde há cooperativas de crédito, há um incremento de R$ 3,9 mil em relação à renda, PIB por habitante. Isso representa 10% acima da média nacional. Também podemos citar os impactos positivos das cooperativas em relação à redução da dependência dos cidadãos aos programas sociais. Municípios que contam com cooperativas apresentam, em média, uma redução de 20,5 famílias para cada mil habitantes no cadastro único. Os resultados desse estudo estão publicados no anuário COP e vale a pena conferir. Viu como só temos motivos para comemorar o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito? Estamos aqui unidos nessa celebração que é global, nesse ano que tem como tema um mundo através do financiamento cooperativo. Eu fico por aqui, mas na próxima semana tem mais Se Liga no Sistema CB. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.